Tá belo? É? Passa isso? Isso é tabuinha Yeah Yeah, yeah Uh, yeah, yeah Uh, uh, yeah, yeah Uh, uh, yeah, yeah Tô rependo os alas voando igual Superman Mano, quem tenta, nós tem que ser maior que o trem Mexeu com um dor, tá ligado? É dong, bang, bang Maquinado de super sangue com a joleta Ela é da igreja, eu sou da vida bandida Eu sou fácil, mas ela reza pela minha vida Ando de fuzil, a arma dela é uma bíblia Sou seu coringa e tu é minha leuquina Uh, 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 yeah, yeah Atiraram, mas a bala foi aí nela Pladejamos uma vida muito bela O dia nós se encontráramos na hora certa A muda nos faz, mas nunca erra Quem fez isso com você e disse esqueceram Mexeram com o que não devia, eles mexeram Um senhor da guerra Ele se esqueceram Fiz tudo certo pra ser uma boa pessoa Tava no portão com ela enrajada de mecalhadora Amor transforma em ódio e é o coração de uma boa pessoa Entreguei minha alma ao demônio Uma vida pela outra Xuxa vai pagar Miserável Xuxa vai pagar Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah Dora pelos olhos, boa liga, super bem Mano que cê tá com nós, quem cê é maior que tem Mexeu com o ronda, tá ligado, é dung, dung, bang Maquinado de supersonic com a Lulé Ela é da igreja, eu sou da vida, bandida Eu sou falso nada e ela é da minha vida Ando de fuzil, a alma dela é uma bíblia Sou o seu curino e passei a minha lequina Uh, uh, yeah, yeah